Fala aí galerinha do YouTube, aqui quem fala é o JFN para mais um Gameplay aqui do canal Projeto Gameplay. Hoje eu estou aqui de Jax no top novamente, o Cássio está aqui para falar com vocês também. Fala aí cara. Fala aí galerinha, eu falo o JFN. Estou aqui de Ziggs no Nid. E vamos lá. Eu vou de anel e dourão em duas poções e vamos embora. Eu vou começar aqui com o E, contra a tag, começar com a Poção Corrupta. Poção Corrupta, Sentinelas. Normais né. Guarda e guarda. O que? 30 segundos para a liberação das tropas. Surpresa, eu voltei. Vamos lá, Pink. Dancinha. Com segurança aqui né, devagarzinho. Cara, se eu venho aqui no solo. Olha, eu estou surfando, olha, se eu liguei, olha. Estou vendo. Olha. Estou vendo. Tauvas liberadas. É. É. Ah, gente. Vai chegar aqui, é. Estava liberado. Trueepa Liberation. Pode vir. Dica de Ward, vem aqui nesse canto, olha. A visão total aqui, olha. Olha aí, que visão é essa, cara? Os três caminhos aí, cara. Três entradas. Pronto para a batalha. Vamos ver se o Trin já está aqui nesse Matthews. Se ainda não está nesse Matthews. Está ali ele. Essa é pelo meu amigo. Farm concluído com sucesso. Batalha. Meu Deus, eu não pedi. O que foi isso? Porra, mano. Não dou nada para esse filho de Iago morrer, mano. Aí ele recuperou a vida do nada. É o que, né, mas do nada, mano? É o cu. Mas é a posição corrupta ainda, mano. Iago, só faço merda. Pronto para a batalha. Ali, ó. Raza e guarda. Troca, mano. Eu tinha... Eu tinha pego a... 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 Eu tinha pego. E aí o meu dano tá abaixo E aí tem que estar muito errado E aí E aí É pelo meu amor Nossa Eu perdi a fama Que parada Eu to perdendo muito mais Perdi a fama por um vingado Vou perder ela Lá para Vou pegar uma kill O Rammz né É, ele dá o Rammz Agora é a minha vez Ao ataque Não tem nada Pode 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 Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu cuido deles E da boca Um aliado foi o privado Pode vir Pode Pode Encontrar Pode Pega minha cara Foda Pronto para a batalha Vou voltar de TP Flash Tem tudo mais para a batalha A gente sabe como é que não tem a batalha Tem a linha para o nome Quem é o próximo Quem é o próximo Surpresa Eu voltei Cadê ele? Ta sumindo aqui Corre 4 Quem estaria no barriga tua? Não é? Ai, foi, né? Eu vou sair também Mata aí, filho de uma égua Corno, filho de corno Corno, viado, corno Viado, corno Ia me fudendo, doido Fugiu, né? Foi no último segundo, foi não? Fiquei em segundo Fiquei em segundo Fiquei em segundo Fiquei em segundo E aí deu tp lá Chutei ainda foi lá Foi, ele voltou de tp Eu cuido deles Por que a gente chega aqui dois, ah eles vão drive Vou errar a torre Eu não pui Mンタ-C É você já já , eu tui F por que eu tui Suíduo! A batalha? Surpresa! Eu voltei! Suíduo! Pronto para a batalha! Vou botar uma armadura aqui! Pode vir! Acho que dá mesmo! Pior que eu lutei lá! Pior que eu lutei lá! Pior que eu lutei! Pior que eu lutei! Pior que eu lutei! Tipo o jacão mesmo! Quintinho! Pior que ele tá ameaçado! Pode vir Eu acho que suas tentadoras não sei Agora é a minha Um balde aqui ó Tá ragueando né Quem é o boss? O inimigo está empacado Caramba Vou voltar na torre do TP O inimigo foi eliminado Pagiu Eu não errei Eu errei Eu não errei Uh! Podiam de lutar Eu errei, bastei Fui querendo andar demais Acho que está sendo um D5 ainda não? Um D5 que me matou Hã? Ele arrastou Caramba Eu cuido dele Nossa ai Tem ninguém nenhum Eu acho que o inimigo tem um flash Ele tem um pulo Ele tem um pulo Ele tem um pulo Ele tem um pulo Eu... Eu... Suficiente destruir a gente Eu fudia também Não foi o que? Não foi o que? Foi sim também Um aliado foi eliminado Valeu a pena Não foi o que? 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 Tem um pulo Não foi o que? Não foi o que? Tem mega bomba? Ó Da na ping que é certeza pegar Que ele tá destruindo Ah Mal ataque Surpresa, eu voltei Bota as bolinhas atrás dele Essa é pelo meu amigo Oh meu deus, olha o Leicin Eu becando tudo Gente, garante? Marro dois, mesmo lá Ela tem que estar lá no top Vou pular, olha Meu deus Matou Corpo em mim Um bot Então tem que que Vamos levar aqui Furry ó uuuuh Oia pegava O!!!!! Azul Pugnino enfalecido Ah quisitada Ai... Ah que da régua Vê já leve a minha torre lá Aση E eu nao mafa a gente Quisitado Eu não vou não, eu vou ficar aqui. Eu erô, né? Alguém defende lá? Eu vou lá. Eu nasci. Ponto, olha ele. Ô, macho, não matei eu deixei por nada, doido. Você foi eliminado. Tô fazendo umas merda, mano. Acho que merda saudável. Quase mata, doido. Era pra meter pro lado primeiro nele, matar, doido, depois da hora da turma, tá viu? Isso mesmo. Já macho, o dragon. TP, 20 segundos. Pronto para a batalha. Pode vir. TP, eu vou TP, hein? 7 segundos. Peraí, mas calma. Eu fui muito atrás. Peguei o dragão. Vem, 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 vem. Nós tamo tanto. É tu. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Muito forte, cara. Tá preso. Vai, não é nada. Vai, vamos. Vai, vamos! Vai, vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Boa, boa. Boa, boa! Matam... Ô, quase doido! Matam todo mundo. Mega Bomba! Ai, foi perto aí. Ô, macho. Néveu tem. Tinha feito de volta. Oi. Tinha esse Mega Bomba te matado. Eu usei, peguei o dragão, roubei o dragão Eu cuido deles Tudo muito rápido, eu não consegui matar a Lua Vou matar esse Lua Olha o gatinho O ataque Agora a gente leva Chegou Matou, só matou não Como é que você pode Que dor Narra o Bolt agora, bora Vem gerar no Bolt Olha a Lux aqui Aqui ó Sua torre foi destruída Morreu, morreu, morreu Morreu lá O inimigo foi eliminado Vou ficar no matinho aqui Vou ficar no matinho aqui Vou ficar no matinho aqui Deixa ele vim, deixa ele vim Bora, 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 bora Feche ele, feche ele Por aqui, por aqui ó Daqui ele vai ficar a coisa Surpresa Eu fui em tempo Ae, voltou a tempo Não erra tudo, não erra tudo Sai da área aqui Pronto para a batalha Ok Ai, Pai Ai, Pai Ai, Pai Ai, Pai Ai, Pai Vamos lá, vamos já ver Vamos pegar aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Sai, sai, sai Sai, 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 sai Matou? Vou virar nele, você mata Ai, eu te venho aqui, ó Matou 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 o Twitch Oh meu Deus, meu Deus Tô muito ruim Olha a fringada, matou É o cara que você não tá aí Vai só todo mundo Faz pra não morrer, bota a bombinha Vai, vai, vai Voltou Vai, vai Aqui é o Baron agora, mano Não dá nada Eu dei split, né? Agora só o boy de faltando Eu dei split, agora só o boy de faltando Vem comigo, vem comigo Vem comigo Se ele ganha um boss Eu quero voar não Quanto eu volto Vai ficar ganhando aí Vou voltar para deixar few flits atlavado Como faço split? O que? O que é que eu faço ainda? Não sei não. Pega o teu turno, ó. Vou pegar aqui, ó. Fica aí, segurei, então, que eu vou farmar ali. Segurei, cuidado. Cuidado, não. Luta não. É Dragon, macho, é Dragon. Segurei, segurei, não luta não. Lutei não, macho. Lutei não, macho. Tem que lutar, eles são todos... Voltar, voltar. Ele já diminuiu a milhão. Mato, força. Vem, vem, vem. Ele já foi eliminado. Tá com o Dragon, tá com o Dragon. Eu assisti. Sai, tudo bem. Eu assisti lá. Botei lá. Esse é o que eu faço. É o que eu faço. Eu cuido dele. Eu dei speed agora. É, estou recaindo. Pronto para a batalha. Tem um ar de barro. Vamos fazer barro, mano? O trem ainda está aí, o trem do meu barro. Já pegou, já pegou. Fica nele. Vou puxar aqui, vou puxar aqui. Eu estou bem aqui. Pera cuidado aí. Não, mano. Um hit, mano. Outro hit. Outro hit. Outro hit. Eu morri no marido. O cara mata neto. Somado. A gente vai voar. Pode vir. Sai, Tariq. É vestido dividido agora que dá certo. Tem. Todo mundo aqui, ó. Eita, sai desse TP. Cancela, 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 cancela. Era tu? Essa é a... Pô, mano. Porra, mano. Foi mal. Mas eu não precisava até andar não. Aqui eu estou de cancela e eu cheguei correndo para trás. Mas dá para ter ficado dentro. Sua torre foi destruída. Oi, parceiro. E aí, cara. Você tá do que? Tô mal. Faça que de... Tem muito. Tem muito. Tem muito. Tem muito. Tanto, tem muito. É muito, gente, oi? Tanto. Fogo. Sim, eu acho que eu não vou ouvir, né? Caiu, cara. Boa, é isso? Desculpa agora. Só lutar agora. Acertar o dano. E aí? O que é isso? É isso? O que é isso? E aí Eu cuido deles Cara, se perde aí, é a vez de voltar agora Vou pegar o Twitch aí Pode pegar o Twitch aí Não, ela morreu, não tem nada Não, ela morreu, mas ela morreu Não, 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 não Agora ela upou Deixa eu terminar o cara upar Você diminou um inimigo Apoca-tun 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 Oh, macho Não morreu, macho O cara me prendeu na hora Apoca-tun Não tinha visão, né? Aham Quase que eu ganho de novo do Smite Meu, o cara só perreia Smite antes, né? Sobra o Naube e tudo aí Pode vir Não ganha na história, não Tá bom Vou segurar o Tender ali, ó Vira o Tender Surpresa Eu voltei Inimigo enfurecido Meu Deus, nós morreram Pegou, né? Vai rodar Porra, vacilei, mano Pronto para a batalha Não, peraí, peraí Cuidado Segura 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 Tá dividido Eu vou ter que defender aqui Eu avancei, avancei Eu vou ter que defender Eu vou tentar defender Fica aí no mid, fica aí no mid Ó, ele tá aqui, ó Entendeu? Ele no mid, a gente leva o mid Tudo aqui, ó Leva o mid, leva o mid Essa é pelo meu amigo Que inimigo enfurecido Matou o Twizzlau Eu vou ter que voltar agora Eu cuido deles Surpresa Eu voltei Uh, não era hora Eu cuido deles Não vai, não é Tá até pego Pronto para a batalha Tô indo Pode ir Não vai, já não Fazer, bora Mas acho que dá Surpresa Eu voltei Vou matar alguém Vou matar aqui todo mundo no mid Praticamente mata Eu pulo Corre Rei, mano Vai matar? Será que vai? É só a louca Cuidado aí Cuidado aí Cuidado aí Eita, vai da merda Não, tá formando aqui? Tá O cara é O cara é errado Ah, foi o cara errado Eu morri Eu morri por mim 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 Tá bom Vai, vai Deixa eu twist me pare de farmar, não é, mas farmar ainda tá barra Pode vir Calminha agora o bot Drag Essa é pelo meu amor Não é só fazer, não é, que não Olha ali, André Alessandro pega logo ele aqui, olha E aí Ok Double kill Um aliado tem um inimigo Um aliado tem um inimigo Um aliado tem um axes Não guarde não Curtam ou não Sai de aí sai de aí sai de aí Ai vamo puxar vamo puxar nós que estamos de barow Tô com 3 a menos, meu Deus. Fica louco, sabe? O que é ele? Sai Poxa, sai Poxa Não vai matar outro não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai Sai, mano Sai, que isso aí é constante Só que não deve sair Deixa eu levar ali, eu toque Pronto para a batalha Alguém tá vindo pra gente? Vou p*** ele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Matou! Boa Aí, volta, volta, volta Não, foi isso, gente Tu ítimo Dá pra mim? Ah, não, pera, tu não Tu ítimo eu tô Eu cuido deles Ai! Feliz que tu ítimo eu tô Morreu Quem morreu? Ele mesmo, tô vindo Tem que ser eu Eu cuido deles O problema é que se eu pegar o time eu vou Claro Tchau 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 Essa é pelo meu amigo Morreu, tchau Tchau Oh, gente Escapou, fiel Não, não, não Já que foi Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Ok, vai Ele tem que pagar Não tem que pagar Não, não É um bom . . . . . . . . . O que é? Eu estou indo agora Vê-se agora, vô! Vê-se aqui, vê-se aqui! Sou eu que vou te destruirá! Vê-se lá já! Vai aqui vê-se aqui! Sou eu que vou te destruirá! Vê-se aqui! é isso aí valeu